Fala pessoal, olha que tá mudado, tá mudado gente, mudou, tô brincando gente Gente, chegou o novo mapa E vocês sabiam que Chegou o novo modo Logo no modo que se chama A Hora do Zé, meu, olha isso Peraí gente, só deixa colocar Gente, voltei com vocês aqui, só deixa ficar diferente E se pode levar a rana, diz que isso O que é isso? Esse meu rod vai estar na descrição Ok, sou eu Mano, o que esse cara está fazendo? Por que ele colocou esse dog? O que ele colocou? 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 Esse cara é louco O que ele colocou? 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 Não, eu estou com a feijão! O que ele colocou? Gente, eu falei estar aqui pra eles. Gente, 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 gente. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.